Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa a tese sobre reconhecimento da uso capião extraordinária em área urbana. Uso capião é um modo de aquisição da propriedade por meio da posse prolongada, desde que se cumpram os requisitos legais. A uso capião pode ser aplicada sobre bens móveis e imóveis. De acordo com o artigo 1238 do Código Civil, a uso capião extraordinária pode ser reconhecida para aquele que exercer, durante 15 anos, posse mansa, pacífica e ininterrupta. O juiz pode declarar a propriedade por sentença que serve de título para registro em cartório. O Código Civil prevê ainda uma redução do prazo para 10 anos se o possuidor morar no imóvel e realizar benfeitorias no local. A uso capião extraordinária foi tema de julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos na segunda sessão do STJ. Considerando o Código Civil e precedente do Supremo Tribunal Federal, os ministros definiram que o reconhecimento da uso capião extraordinária mediante o preenchimento de seus requisitos específicos não pode ser impedido pelo fato de a área discutida ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Durante o julgamento, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, defendeu que o Código Civil não estabelece parâmetros mínimos para a uso capião de área urbana, diferentemente dos limites territoriais máximos definidos para a uso capião especial rural. Segundo ele, o Instituto tem por objetivo a regularização da posse, que uma vez reconhecida judicialmente, assegura o cumprimento da função social da propriedade. Sendo assim, o ministro entendeu que o reconhecimento do direito a uso capião extraordinária se condiciona apenas ao preenchimento dos requisitos do artigo 1238 do Código Civil. O colegiado seguiu o voto do relator e fixou a nova tese por unanimidade. Ou seja, uma lei municipal não pode vir a impor um limite de área para o uso capião extraordinário. Por essa razão, as decisões dos demais tribunais, em regra, deverão obedecer esse entendimento estabelecido pelo STJ. Ou seja, o uso capião extraordinário acontece independentemente do tamanho que compõe a Areuso Coatida. A decisão da segunda sessão do STJ confirma o entendimento já pacificado das turmas de direito privado. Agora, o precedente qualificado vai servir de base para o julgamento de mais de 6 mil ações sobre o tema que estavam suspensas nos tribunais do país.